Oi lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 4 passos pra pele perfeita. Se você não tem um hábito de cuidar da pele, lindona, comece hoje mesmo, porque os tratamentos diários fazem toda a diferença ao longo dos anos. Eu falo por experiência própria, né gente? Eu cuido da minha pele, ó, tem muitos anos, desde quando eu tinha 16, 17 anos. Então vou passar alguns cuidados que eu tenho com a minha pele e também alguns produtos aqui que você pode incluir na sua rotina, que eu tenho certeza que vão fazer total diferença na sua pele ao longo do tempo, tá bom? Não importa a idade, tá? Você pode usar esses produtos e aplicar essas dicas na sua vida, tá bom? Bora lá comigo? Deixa o dedo no like aí, compartilha essas dicas com pelo menos 5 amigas suas aí, que eu tenho certeza que elas vão amar. E se você não for aqui, seja muito bem-vinda a essa família de lindonas, vem fazer parte, já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui desse canal e bora lá começar. Bom, lindonas, primeiro passo para uma pele perfeita. Você precisa de um bom gel de limpeza. Não durma sem maquiagem. Já ouviu essa frase? É muito real. Se você ficar de maquiagem, o que que acontece? Você vai entupir os poros, você vai favorecer a acne, oleosidade, cravinhos e também vai favorecer o aparecimento de rugas precocemente. Ah, agora eu entendi! Tudo isso, gente. Sim, então você precisa ter um bom gel de limpeza aí na mão pra você remover a sua maquiagem. Eu primeiro faço a remoção, gente, com um lencinho, né, demaquilante. Depois eu venho lavando o meu rosto com gel, tá? Esse gel aqui é maravilhoso. É um lançamento, tá? Da Gold, lançamento da Gold, gente. Pra quem não sabe, a Gold lançou, né, vários produtos de pele. Então eu vou mostrar aqui passo a passo dentro das dicas pra vocês entenderem melhor como que vocês vão usar esses produtos. Que demais! Esse aqui, gente, é um gel de limpeza que ele já faz uma limpeza suave, já vem tratando a sua pele ao mesmo tempo. Aplique o gel de limpeza na pele úmida sempre na hora de limpar com gel. Você precisa estar com a pele úmida, tá lindona? Em movimentos circulares, aí vai fazer aquela espuminha gostosa, depois você vai enxaguar bem a pele. Na composição ele tem ativos hidratantes e também vários extratos que vão tratar a sua pele e acalmar durante essa limpeza. Olha só que legal, gente. Ele tem vários extratos aqui, inclusive extrato de açaí, ceramida e outros ativos que vão fazer essa limpeza e vão tratar a sua pele ali durante esse processo. Tem 120ml de produto, tem um cheirinho muito gostoso. Hum, gente, um cheirinho muito suave, tá? Você abre assim, tá? E você pode fazer essa limpeza diariamente. Então o primeiro passo pra ter uma pele perfeita, a limpeza é essencial, viu? Depois, segundo passo. Esse aqui você pode fazer a cada 10 ou 15 dias, dependendo da necessidade da sua pele. Esfoliação facial. É importante fazer a esfoliação pra remover células mortas, resíduos de produtos que vão ficando ali acumulados na pele, remover cravinhos e tudo mais, deixar aquela pele com aquele vício, sabe? Se a sua pele tá com oleosidade em excesso, a esfoliação vai fazer total diferença também pra você. Se você tem muito cravinho, me conta aqui se você tem muito cravinho, espinha. Lindona, coloca um esfoliante aí na sua pele que você vai amar, tá? Coloca aí na sua rotina, né? Não na sua pele. Você vai amar. Esse aqui você vai também com a pele úmida, né? Você vai aplicar em movimentos circulares, camada leve, vai fazendo movimentos assim circulares, principalmente na região T, que é onde a gente tem mais cravinhos, né? Que em volta do nariz, na testa, aqui assim, gente, é onde eu mais tenho cravinhos. Então essa esfoliação eu faço bem aqui, sabe? Ajuda demais, tá? E também, como é um produto voltado pra tratamento de pele, além de esfoliar, já vai fazer um tratamento ao mesmo tempo. Na composição tem vários extratos, inclusive extrato glicólico de abacate, extrato de pepino, camomila, erva doce e também extrato de flores pra acalmar a sua pele. Tem ação antioxidante, hidratante, então assim, além de você fazer essa esfoliação, você vai estar acalmando a sua pele, hidratando e dando ali ativos potentes com ação antioxidante. O que que é antioxidante, Júlia? Antioxidante é muito importante você usar muitos produtos com ação antioxidante. Por quê? Porque, gente, os radicais livres que causam envelhecimento celular, o envelhecimento da pele e os antioxidantes que combatem esses radicais livres. Então por isso que eu sempre falo pra vocês, me ativa os antioxidantes tanto no cabelo quanto na pele, viu? Faz muita diferença e também, claro, na alimentação pra você cuidar do seu corpo de dentro pra fora. Então antioxidante, anota essa palavra aí, é uma palavra-chave anti-envelhecimento precoce. Então esse aqui é o segundo passo pra você ter uma pele perfeita, viu? Terceiro passo, mantenha a pele hidratada. Não tem como uma pele ficar bonita se ela não estiver hidratada. A maquiagem não fica boa, fica toda marcada, fica com aqueles rincos assim. Então hidratação é a chave. E, gente, hidratação também precisa ser feita em peles oleosas, tá? Não é só pele seca que precisa de hidratação, tá, meu amor? Então não tenha medo da hidratação. A hidratação e a limpeza na pele oleosa, inclusive, vai reduzir espinhas, cravos, porque vai equilibrar esse sebo da pele oleosa, tá? Então faça todos os dias uma hidratação ali, aplique um hidratante bom. Eu gostei muito desse kit porque ele tem um kit pra pele oleosas e um kit pra pele seca, né? O meu, no caso, é pra pele seca, porque minha pele é mista, de mista seca, tá? Ela não é uma pele oleosa. Eu não sou aquela pessoa que tem espinhas e tudo mais. Já a pele oleosa é aquela pele que tem mais óleo, mais sebo, mais espinhas, mais cravos. Aí tem outro kit pra você, tá, lindona? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? O link com desconto. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar certinho sobre os outros passos, beleza? Essa hidratação aqui também tem extratos de flores e outros extratos naturais que vão fazer uma hidratação leve na sua pele, trazendo aquele vício, sabe? E aí, depois, você vai poder aplicar esse cérum facial. Esse cérum vai ajudar a uniformizar o tom da pele, tem ação antioxidante, hidratante, enfim, vai cuidar da sua pele, né? Evitar linhas de expressão, ruguinhas e tudo mais, tá? Aplique o cérum com a pele limpa, espalhe em movimentos circulares até a completa absorção e aplique protetor solar durante o dia depois do cérum, tá? Se você for usar ele durante o dia, você tem que aplicar um protetor solar em cima. A noite aí não tem necessidade, você pode vir com o hidratante e depois vir com o cérum. Ou ao contrário, tá? Como a minha pele é mais sensível, né? A minha dermatose sempre indica passar o hidratante antes, faz uma camada ali, né? De proteção, depois você vem com o cérum. Cérum com ação clareadora, cérum, né? Que vão uniformizar o tom da pele, enfim, todos esses tipos de cérums que tem ácidos na composição e eu passo depois do hidratante. Porque minha pele é muito sensível, então ela fica sensível quando eu aplico ácido, certo? Mas se você não tem a pele sensível, você pode vir com o cérum antes e depois com o hidratante, tá bom? O cérum AZC, gente, ele combina ácido salicílico, zinco e vitamina C pra um cuidado completo na pele. O ácido salicílico esfolia, desobstrui esporas e combate acne, revelando uma pele mais luminosa. O zinco tem propriedades anti-inflamatórias que controlam a oleosidade, reduz vermelhidão, sendo ideal para peles propensas a ter irritação. A vitamina C é um potente antioxidante, dá aquela luminosidade pra pele, estimula o colágeno, enfim. Então a vitamina C é super importante de ser usada na pele também. Além disso, uniformiza o tom da pele e estimula o colágeno. Então tudo isso aqui nesse cérum maravilhoso, tá, lindona? Então esses são os produtos que você pode usar, incluindo a sua rotina pra ter uma pele mais bonita. E não esqueça, o quinto passo, né, gente? Uma dica extra aqui. Protetor solar todos os dias, mesmo que você não vá sair no sol, mesmo que esteja nublado. Porque, gente, até as luzes artificiais danificam a nossa pele, tá? Então a gente precisa também proteger a nossa pele das luzes, da luz do celular, vocês sabiam disso? Então, gente, proteção é uma das chaves também pra você ter uma pele bonita, luminosa ao longo do tempo. Esse kit aqui, gente, já tá no site disponível pra vocês. É o lançamento da marca, tem um kit pra pele oleosa e um kit pra pele seca, como eu falei pra vocês. Ele vem assim nessa necessaire, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês desse kit maravilhoso. Tenho certeza que você vai amar, tá, lindona? Os produtos estão incríveis, com uma composição incrível pra realmente cuidar da sua pele. Limpar, proteger e cuidar ao mesmo tempo, tá bom? Clica aqui embaixo, não esquece do like e de compartilhar com seus amigos, tá bom? Beijo, beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!